Família, o negócio é o seguinte, a Mumu apê granada, rebentar esses caras no meio. Eu já falei pro time, se ele não cadenciar, ele tá expulso da trupa e do LoL, não vai gravar comigo. Vou cadenciar, já, vou cadenciar dando TP lá na turra, lá embaixo, ó. Ué, ué. Mas isso aí não é cadência, se você estiver ganhando a rota, o TP é inútil. Ah, é? E se eu perder a rota e morrer, velho? Não. Eu duvido de você digitar faca sem apertar Enter. Faca sem apertar Enter? Faca sem apertar Enter, como? É. Ô, você quer que eu faça aqui? Aí, ó. Ó a minha faca, ó. Ó, assim, ó lá, ó. Ó a minha faca aí, ó. No chat aí, ó. Ahn. Parece mais um pinto. Não parece um pinto. Ah, quer saber também, velho? Nossa, o meu ganho não deu o W aqui, velho. Começou com o quê? Ah, adianta começar com o W aqui também, chat. Mas tá bom, fazer o quê? Não, não vou flechar não, velho. Se eu morrer sem flecha aqui, sem tempo, eu acabo nua. Mano, eu te carrego fácil esse jogo aqui. Pode ficar tranquilo, velho. Você não carrega nem o satanás. Ó. A próxima partida. Eu vou fazer. Depois desse almoha eu faço zigs, mano. Fica quieto. Terminando essa partida eu faço zigs. Cala a boca. Espera, velho. Ó lá. Tá vendo? Tá vendo lá, chat? É isso aí, ó. Eu vou falar um poema pra esse caçante. Rosas são vermelhas. E não sei o quê lá. Não sei o quê lá. Minha lança vai ter furar. Nossa, que massa, que merda. Meu Deus, mano. Que vergonha que eu tô sentindo, mano. Fica quieto porque você não sabe nem o que é um poema, velho. Você nunca fez um poema pra mais zola, viu? Nossa, mano. Se for pra falar essas boas, você fica quieto. Cala a boca, velho. Você nunca fez um poeminha pra ela, velho. Eu faço poema. Nos orvidos dela. Eu sei que poema você faz nela. Não. Teve Judas Priest no Rock in Rio, Rodela? Ou não? Não. Entendeu? Aí não é Rock in Rio, velho. Rock in Rio sem Judas. Judas Priest é uma bossa, é uma banda bossa. O quê? Não, tá bom. Eu vou quitar dessa bossa. Sabia que você ia ficar f***. Sabia que você ia ficar f***. Não, vai, joga sozinho aí, doido. Tá bom? Tem sorte que olha. Você tem sorte que olha, velho. O Judas Priest é top, né, velho? Mas não teve não. Eu sei que você tá zoando. Teve Barão Vermelho, no dia que eu fui. Barão Vermelho. Paralamas do Sucesso. Planet Ramp com Peach. Planet Ramp? Ah, eu acho que ia usar o bagulho. É isso aí mesmo. Eu achei que o cara, na hora que ele ia me ver, chatinho, ele ia pra lá, velho. É um porco do caralho. Eu vou normal, velho. Eu vou normal, velho. Eu vou normal, velho. Olha lá, eu vou normal, velho. Não precisa desviar, velho. Não precisa desviar, velho. Oxi. Caim. Caim. Onde estamos indo? Barão Vermelho. Todo mundo foi no Rock in Rio aqui, menos eu, velho. Caralho, eu fui no Rock in Rio, menos da TV. Maldita! Meu Deus, cara, moleque! Moleque! Sai de mim! Vaza! Ele roubou as duas kills, cara! Vai falar mal do Judas Priest? Vai! É o karma, meu parça. É o karma. Já ouviu falar em karma, my friend? É o preço do gank. Não, o preço do gank, velho. O que eu acho que tem que roubar a catapa? Digitar um. Preço do gank. Morgana roubou. Minha skill. Tipo, a MF não tem nada a ver com a história. Olha o que eu tô fazendo, velho. Eu nunca fui pro Rock in Rio, Rodela. Teve comida lá, como que é? Tem algum lugarzinho pra vocês comerem? O Rock in Rio é top, velho. Tá louco, velho. E aí? O próximo a gente vai, eu e você. Vai, eu e você, a Maisola, vai o Torto, vai todo mundo, velho. Vai, o Torto, Maisola. Vai, o Gigi. Não, o Gigi não entra, velho. Porque eles vão pensar que aqueles balão lá, tipo aqueles... Sabe? É. Ou, e sabe o que é o pior lá no Rock in Rio? Tem uns caras que eles ficam lá no trampolim, lá na frente do palco, lá. E aí eles sobem em cima, seguram numa corda lá, num negócio lá. E passam de um lado do palco, de um lado do outro, velho. Na tirolesa. Mano, o cara me roubou aqui, velho. Não, esse cara aqui, ele sabe de alguma coisa. Ele me matou, velho. Só que ele flechou, viu? Caralho. O mid tá level 7. Eu também tô, velho. Quer eu tá no head aqui? O cara tá aqui. Entendeu? Sim, é ele aqui, ó. Pega ele, velho. Pega ele, Rodela. Pega, pode matar ele, velho. Nossa, velho. Pega a bunda. Ele tá sem flecha. Não. Eu rio uma linguada do lado dele, velho. Aqui, 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 aqui. Não tem linguada, dois segundos. Ah, velho. Matou. Easy peasy, velho. Ó, o cara tá pingando pra eu parar, velho. Eu vou puxar, tá? Rouba. Rouba aí o lar. Vamos fazer outro... Trollou, ele vai trollar, velho. Ele vai trollar agora, viu? É. Agora se prepare, tá? Se prepare, pessoal. Agora vai ficar bom. Agora vai fazer o jeito que eu gosto, velho. Ele vai trollar. Ele é peito, tá puto. Ele vai trollar. Ele vai... Ele tá me seguindo, velho. Ah, não tá pegado. Ele vai, ele vai. Ele vai. Ele vai. Eu sou o ladrãozinho de kill maior de todos. Não tem como. Eu aprendi com o Guaxi, velho. Rouba lá. Tá indo. Mano, a Syndra tiltou, velho. Mano, o que você acha de você tiltar a Syndra e eu tilto a bot lane? Não, velho. Não é pior isso aqui, velho. Você é louco? Caindo em late game, você sabe que é roubada. E é, mas é o azul. É o azul. Eu vou dar uma linguada nele e ele morre. Ela tá trollando, velho. Ela tá começando... Ela se matou aqui, filho. Ela tá trollando. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Como que tinha um ward aqui, gente? Ou o cara revelou? Ele revelou. Que chat. Eu não tinha visto. Ele revelou? Ele revelou? Meu, eu morri pro cara aí, velho. Fudeu. Isso aqui fudeu, viu? B, B, meu Deus. Que B, o quê, Gaxi? Tem que roubar o cara, velho. O cara me roubou, mano. É o conteúdo. Você não sabe fazer conteúdo, não? Eu esqueci, você. Você joga com campeão, né, velho? Você é limitado. Aperta a letra aí pra pedir desculpa. Eu vou pedir desculpa pelo quê, velho? Pelo ter nascido, pra esse cara ter uma deficiência que não posso pegar com a tapa dele que ele fica adjuntado, velho? O nome disso é... Pega os dragão, filho. Não troca, não, filho. Onde é esse cara, velho? Você vai lá no dragão? Se você for, eu vou. Tô indo, velho. Não, vai lá, periquito. Já tá aí mesmo, velho. Já lutei lá, velho. Não, é cadência, velho. Não vai... Não, não. Não faz isso aí. Não, ela tá trona. Vai logo. Então sai daqui, então. Agora faz. Cadê esse o quê, velho? Cadê esse o quê, velho? Cadê esse o quê, velho? Eu quero jogar pro drag, velho. Perdi um drag, velho. Daí faz o resto. Não, não, não. Eu sou fominha. Olha o cair lá no bote. Level 7. Eu tô forte, hein? Eu tô forte. Esse cara não tá ligado o quanto que eu tô forte, velho. Eles vão querer fazer dragão, velho. Eu tô forte. Hum, é, eu queria roubar Mas eu falei, vamos me matar Me mata Me mata ou não Já, já o Ziggs, já, já Tá bom que eu tô prestando atenção Aqui que o time é podre E eu tô chutando, pra ajudar eu tô chutando os caras ainda Eu vou dar 3 ups nesse W só Tá cair em volta aqui? Acho que não, hein Acho que o Cain tá aí no topside, velho Na jungle dele Não, ele tava dragando agora, tá louco Vamos fazer alguma Mano, a Morgana matou de novo, velho Não, 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 não é possível bagulho desse não, velho Não é possível, velho A Morgana tá roubando tudo, velho Eu tô falando Ah, cara, caralho Mas que cacete de jungle Que que foi, que que foi, velho Mas que desgraça, que pinto, velho Que que foi? Esse cara tá me campando e você não faz nada, velho Eu vou matar ele agora Ele tinha, ele tinha usado o Tino e você? Não, não usou nada Ele só, eu tava numa troca sincera com o cara ali no topside Meu Deus do céu, tentando chegar Esse cara tem o tiro caçante, né Não, o caçante não tem Não tem, não tem Ó, vacilar Aralto, Aralto ou não? Ou vai cadenciar? Eu prefiro cadência Então, então não, então não Isso, isso Eu já tô com dois itens já, doido Aqui é 300 de Esparta Leone Meu Deus, a bot lane, ele morreu, velho Pior que na bot lane, eu pego pra caceta lá no bot, velho E esse azir tá diferente Esse azir tá diferenciado, hein, Tiba? Hum Sei não, hein, lá no bot, hein, velho Ó o mal cai na mulher lá, velho Vai ser solado, velho Vai ser solado, velho Vai ganhar um escudo a cada pancada que ele me dá, velho Oxi Não entendi essa play do azir, não, velho Mano, o que que você tá fazendo? Não, não, na moral, eu vou trollar esse cara, velho Não, na moral, eu vou zoar essa Syndra, velho Eu vou zoar essa Syndra, mano Dane-se, velho Foi solado Nossa, Rodela tá lascado lá, velho Rapaz, mas que dano dessa mulher aqui, velho Desse azir, velho A Syndra tá fultiltada, tá, velho A Syndra tá fultiltada, Tiba Tá fultiltada, tá pistola, velho Esse joguinho promete, hein, velho Ó, Syndra Você tá trollando Ui, eu vou... O que eu vou falar ainda, velho? Opa, lá, 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 lá Meu Deus, ela morreu A MF chegou, a MF chegou Meu Deus, a MF vai sobrar pra você, velho Meu Deus, cara Meu Deus Não vai perder Não vai perder Já que não vai perder mesmo Esses caras não tão jogando mal, velho Olha o que a MF fez Olha o outro, matou sozinho dois lá, velho Ela tá forte, a MF tá forte Dragão, velho Ó, tem um Kassanita atrás aí, velho Vai lá que eu tenho ult, velho Você vai, você vai Kassanita tá aqui, ó Pera aí Só fica zoneando, fica zoneando Eu tô indo Eu vou, o Azir não tá aqui? MF não tem ult? Não, não tem O Kassanita pegou dois níveis já Só cola, só cola Relaxa Dá pra invadir, hein Dá pra invadir o Caim, velho Fogado, velho Eu vou levar essa torre, velho Nossa, a Morgana roubou de novo Rapaz, na poça Ela tá roubando na poça, velho Morgana troll Reporta Vamos, moleque Solado, remifatolado Dá pra matar esse cara aí? Dá Vambora, tô com você, tô com você Eu quero terminar meu cutelo pra pegar esse cara e arrebentar ele Não adianta, eu vou pegar o Wave do Mid, velho Não adianta, eu vou pegar o Wave do Mid, velho Ele tá aqui Eu corro Eu vou pegar todas as Wave do Mid, velho Da Saindra, velho Calma aí, calma aí, calma aí Vocês matou? Eu vou pegar todas as Wave do Mid da Saindra, velho Eu vou pegar, vou pegar as Wave desse cara Ele vai ficar muito puto, na moral, velho Só pra ele fechar a bota A Morgana deu um Q no caçante Que ele foi de base, velho É, mas ele não tem essência mágica aí Ela acerta o Q, a gente dorme, né? A gente mina, né? A gente... Eu, eu vou... Eu, quando ela acerta o Q, eu vou dormir Depois eu volto A Saindra, a hora que ela moscar, eu vou pegar o Wave dela, velho Sem ela perceber, chat Sem ela perceber, eu vou pegar o Wave, velho Quer pegar o Wave do cara aqui, tiba? No Mid? Eu vou voltar no Mid, velho Vem, 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 vem Não, eu já usei a linguada no Red Pega o Wave, pega o Wave dela, pega o Wave dela Pega a tapa dela ali, ó Ela vai quitar, velho Vai logo, velho Ela usou o W Pega o Wave, pega o Wave dele Perrebenta com esse cara, velho Hoje eu tô muito forte, velho Eu tô forte, eu tô forte pra caceta, velho Tá louco Tô absurdo Vou fechar a Mejinga Vou explodir os caras de ápice da tempestade Dane esse chat Ápice? Não, ápice não Vou fazer chama sombria E não vou comprar nem pique Vou deixar o jogo escuro Saindra morreu, Saindra morreu Esse é o momento meu que eu vou pegar aquela Wave inteira, velho Ai, a MF tá indo, velho Deixa eu ver, Saindra Tá mutada por quê? Ah, como que eu não peguei? Como que eu não peguei essa catapa, velho Aí, louco, da cabeça Ixi, essas linguadas que eu tô dando aqui que nada a ver, velho Nossa senhora, coisa feia, velho Calma lá, caçante Sem caim, tu não é nada Ó E eu tô querendo te chutar, Saindra, velho Mas ela tá sem chat, velho Ela, eu acho que ela já foi até banida, eu acho Porque ela não, ela não digitou nada Ela só tá pingando Nossa, a velocidade do cara, velho Olha a velocidade do cara, velho Dragão em 35 Opa, opa, opa Ixi, com o Q da Morgana e tudo mais Nossa, ele não anda Quero ver andar Vai, Rodinho, pega o seu Linguei, linguada Toma a linguada Rapaz, tá vendo como eu sei cadenciar ainda? Mas deixei de ser Ah, deixou nada, duvido Eu tinha flash em tudo, velho Deixei de ser, rapaz No duro? No duro não, no more Fala pro time trocar o nome dele pra mim Me faz solado O quê? Mano, a Morgana já tá pegando a wave de novo Meu Deus do céu, velho Ai, cara Meu Deus, cara Esse cara tá muito forte, mano Meu, o que, Adovim É a hora que esse azil entrar no jogo Ele tá aí lascado com os danos dele Acontece que ele não vai entrar, velho Não vai dar tempo O cara do bot vai morrer agora, hein É a cadência, velho Esse dragãozinho aí é top, hein, Tiba Esse dragão é até bom, até pra mim, filho Ah, eles vão morrer, eles vão morrer Eles vão morrer agora Na verdade é o melhor dragão pra mim Se eu fui roubado aqui pelo Caim É isso mesmo, produção? Me roubou Ele vai querer me roubar ali agora Ó, se ele vier aqui ele morre Vai vir em bossa nenhuma Ó, parece que vai rolar treta aqui, ó Por um aronguejo Ah, que pena, velho Deixa eu ver o negócio aqui 2,800 É, não vai dar pra fechar o item agora, não Tem ward ali no mid, hein Tem ward aqui, ó Vai puxar isso aí, Tiba Vou puxar e aí Cadê, cadê você? Ah, tô chegando Cê não quer ir lá, ó Dá um penta lá Do meu top, se cê não fizer penta Eu acho que não faço não, velho Essa morgana tá roubando pra caralho, velho Cê não faz, eu tô falando que eu vou dar o top Porque é o que eu quero, né Então, velho A penta cê não faz, não O que cê tá fazendo aí? É Eu tô chegando aí, tô chegando aí Bora, bora, bora Luta, 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 luta Nossa, nossa, rodela Fica aqui Meu Deus do céu, moiou Acabou, acabou, lol Fica que eu não tenho ult Um minuto pra minha ult Não, mas a hora que eu pegar esse azir E eu ultar ele Ele vai falar assim Meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? Essas zonas que ele tá fazendo ali Não vai servir de nada, velho Você vai ver Matos, vamos cair Ih, o cara Peguei a wave aqui Ele deu o TP Olha que ele fez Mano, ele deu o TP pra pegar uma catapa, velho Nossa, mas vai perder Por causa desse cara Olha só a situação da SME Mano, ele pegou Deu o TP e flash Todo tiltado Mas o resto tá cheio de vida Vai voltar, velho Ele tá todo tiltado Ele deu o TP, mano Pra pegar uma catapa, velho Saindra sem TP e flash Tá tiltada Pode fazer, pode fazer meu blue aí Olha o cara me seguindo igual um bocorra Olha o cara me seguindo igual um tonto, velho Opa Opa É, dragão, dragão, dragão Uh, só falar pra você Que dá barão fácil também, viu Bora Bora Pode vir, pode vir, pode vir Opa Ui Ui Vamos pro, vamos pro, vamos pro, vamos pro, 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 pro dragão Eu tô indo lá pro bot Cara, você Não brinca, né Eu tô mais perto ali, velho Mano, a Saindra Deu TP Por causa de 2 min Ou 3 min Ou em uma catapa, velho Então vai do dragão Vai barão, então, velho Não, eu vou no dragão, pô Eu tô com o level Eu tô level 16, cara Pode ultar lá Beleza Sonei o atir, velho Linda, velho Deu boa, deu boa, deu boa Morreu? Morreu, mas tá bom Morreu, mas passa bem Morri, mas passo bem Mas eu me sacrifiquei Eu me auto-sacrifiquei Maratão muito forte, meu pai Vou fazer rabadão agora Um botinha de penetração Full penetrei, Jesus, agora Mano, a Saindra A Morgana já tá dando B Pra pegar o wave do bot Do top aqui, velho Olha a Saindra Onde ela tá Será que tá tiltado, Tito? Cara Já tá lá quebrando o mid lá Quer sair da partida, velho Tomou o remedinho dele Eu peguei muita wave desse cara no mid, chat Eu peguei muita wave desse maluco no mid, chat Tá louco Vem jogar comigo Oh, eu e você só no marão, hein E você só no marão Ah, tem uma ward lá Você tem pink? É o pink O cair tá no bot, cair tá no bot Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Nossa, a Morgana matou ainda Jesus, moleque O bonecão Olha, tá jogando o fire ou não é, velho? Tá, pior que tá, velho Tá roubando aqui, mas tá jogando bem Eu tô falando no azulei, né Barão free Eles vão puxar o bot? Eles vão puxar o bot, eu vou lá Vou matar eles tudo, velho Vou matar eles tudo Se liga, se liga, se liga Eles vão sair daí, agora Você ultam? Nossa, o Caim saiu, velho Caralho Caralho Você matei? Matou Eu queria ultar um 5 aqui, velho Não deu pra ultar o 5 Infelizmente O 5 não, os 4, né? Mas essa mulher, eu matei um hit, velho No mid aqui Deixa eu ver Tá até o lado, vai Brilha Brilha esse trem Tá mal caindo aí, ó Morreu Morri Morri Jogou que nem Jogou agora que nem um bro Eu achei que ele ia fugir Eu achei que ele ia fugir Eu achei que ele ia fugir, mano Eu achei que ele ia fugir, velho A hora que ela me vê, ela vai começar a fugir Mas ela me viu, ela me bateu, cara Ah, velho Pelo amor de Deus, velho Nossa, perdi minha meia já no 25, velho Baita barão Meu irmão Que tava jogando aqui Ele que morreu agora Vou te matar agora, filha Poxa, eu jurava que esse cara ia fugir, mano Que raiva, velho Calma aí, segura, segura, segura Quero fazer full build Tô falando da MF Tomei as dores Bora, 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 bora Os cara tão segurando mesmo, né Eu vou matar esse cara 800 de gold, eu fecho o item Cê vai matar o cara no top? Ah, não Ele pode Não tem que dar GG, não, velho Tô com medo, velho Olha os cara morrendo lá, ó É melhor pegar a alma e dar GG, velho Cê acha? Por que que cê não vem junto pra fazer o counter? Cara, tem dragão em 30, velho A vida, aqui, aqui 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 Ah Dá um dragão na cara dele Uh, pegou Mereci, ó Viu, velho Ô, 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 sai na minha frente, cala Não Eu te pego Meu Deus, eu morri Nossa, todo mundo aí, velho Mano, me ajuda, pelo amor de Deus, velho Eu tô te ajudando, calma Olha, eu fui te ajudar, olha o que aconteceu, ó Olha Dragão deles, velho Tá usando filtro pra deixar teu dano branco? Mano, eu posso fazer a play do ano? Mano, não tá branco, olha aí a cor, velho Amarelo que fica bem, tá? Ah, que pena, velho Mas ela vai matar na pocinha Aê, mulher Vocês sumiram Bom Estou full build Estou full build 840 de AP Se eu fizer o barão, eu pego muito AP E é isso, velho E a Morgana, a Morgana, a Morgana tá jogando bem de suporte, velho Ah, Saindra, coitada 3 itens em 35 minutos Pra largar a mão de ser otária Não, ele tiltou ela Por isso é tiltadona Que que você acha desses caras, tibia Que é tiltado, tiltado Eu vou, eu vou Eu vou, bora um, velho Eu vou, bora um, velho Tem uma Você tem que parar de falar boiceta, velho Já me enjoei dessa palavra, velho Todo dia boiceta, boiceta, boiceta pra cá Boiceta pra lá, velho Bora, bora, bora Vou no barão Bora que eu vou no barão Opa, MF e outra MF Flexou, flexou, flexou Certeza? Flexou, tá louco Mano, eu praticamente solo esse barão, velho Mano, o TP dos caras é aqui, ó Tá sem útil, Caim Meu Deus Você viu isso? Eu vou matar o Caim agora, velho Nossa, JVS ganho na Caixa Nossa Nossa, que ultima Ela zozana, velho Toma linguada Tá ótimo, tá ótimo O problema é que era pra ser, era pra ser barão, velho Ia pegar mil de AP É, mas acabou Acabou, já era Acabou, é agora Foi campado e não carregou Reporta Saedra Tóxico Tá aí, rapazadinha, dando um top pra vocês Se vocês curtiam o gameplay, deixa aquele likezão Raipa o vídeo se aparecer depois do like, tá bom? E comenta o que vocês acharam do amo Granadations Tamo junto, até o próximo vídeo aí Valeu Tchau